E aí, pessoal? Beleza? É Jonathan aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de beijos de sexta-feira, dia de ação. Então, para ver as novidades, chegando aqui no C2 de Testes. Então, vamos começar, é claro, né, pela nova skin da Eclis Alice. Vamos entrar aqui na Eclis Alice, vamos em Skins. E aqui, a gente vai poder ver a nova skin gratuita que você vai poder pegar da personagem UR. Então, aqui está, ó, Eclis Alice Rainha da Noite, beleza? Essa daqui é a Splash Art dela, beleza? Splash Art aqui dela, ela tem aqui o bichinho aqui, bonitinho e tal. E aqui, uma pequena demonstração de suas habilidades, beleza? Então, aqui a gente pode ver os efeitos dela, que vão ser, claro, igual a da Silvaninha da Lunox, né? Uma paradinha um pouco mais de cristal e tal, aí a Ultimate dela, pra vocês poderem olhar e tudo mais. Uma Ultimate bem bonita, na verdade, né? Tudo bem de cristal, seguindo a ideia da linha de skin. Aqui está o bichinho que ela invoca também, seguindo o padrão aqui de cores, né? É branco e tal, de cristalzinho. Então, está aí a nova skin da Eclis Alice, pra vocês poderem ver e utilizar. Nessa conta aqui, eu não posso simular pegando ela, né? Mas, como eu não tenho o selo de afeto, eu vou poder ver se tem como trocar por tokens. Nessa conta aqui, eu não tenho o selo de afeto. Então, vamos dar uma olhada aqui na loja de skins. Certo, então se eu entrar aqui na loja de skins, se eu procurar a skin da Eclis Alice, por exemplo, né? Tá aqui, eu posso pegar ela por 300 tokens, tá vendo? Então, se você não fez o evento lá no último mês de dezembro, né? Onde a gente escolheu a Eclis Alice como a vencedora da skin. Você pode pegar ela por 300 tokens, ou então 78,99, beleza? Então, caso você tenha o selo de afeto, que é o item que está aparecendo aí na tela, você pode pegar de graça, ok? Pra você pegar esse item, você tem que ter jogado o evento em dezembro do ano passado. Caso você não tenha esse item, você pode comprar com 300 tokens, ou então você pode comprar com 78,99 direto, ok? Tem todas essas três opções pra você pegar a nova skin. Aparentemente, as skins antigas não voltaram, né? Como a gente já imaginava, a da Lunoxon tá aqui, nem a da Silvana também não tem como pegar, né? Aquela Silvana de cristal, então realmente é só a da Eclis Alice, beleza? E também não tem nenhum tipo de cópia grátis, que muita gente falava, não, o personagem que ganha a skin, você ganha uma cópia grátis, a menos que seja utilizando o selo de afeto, né? Mas pelo menos, de evento aqui, se a gente clicar na aba evento, não tem nada sobre isso. Talvez se você utilizar o selo de afeto, talvez você ganhe, mas eu acho impossível, esse bagulho aí acho que foi uma fic inventada pela comunidade. E aqui, a gente tem o evento vínculo de espírito, né? Que é aquele evento que a gente já teve há uns dois, um mês e meio atrás, onde é o evento do sumo dos pets, né? Que você ganha os itenzinhos de sumo por fazer as missões diárias, acho que agora você ganha até dois, eu acho que antes você ganhava só um, agora são dois lendários de graça, dois tiros lendários, né? Que eu quero dizer. E também tem o obter itens, que você pode trocar diamantes pelo próprio sumo, né? E também tem aquele sumo lá que é mais barato, esse daqui até que vale bastante a pena, porque ele, tipo, até que tem um desconto legal, né? 4.800 por 20 tiros, você pode ter aí uma grande sorte. Já esse daqui eu acho muito caro, 12.000 diamantes por 40 tiros, talvez não seja muito interessante. O primeiro é até legal, já o segundo eu acho que é muito diamante, pra talvez você não pegar nada, né? Muita gente gastou todos os diamantes aqui e não pegou nada, então eu acho que é melhor você arriscar só o primeiro em vez do segundo. Mas é isso, o evento funciona da mesma forma, né? Você tem aqui os drop rates, as coisas pra pegar, nada mudou, continua igual, beleza? Eu só acho que agora você ganha um tiro lendário a mais que antes você não ganhava. Só isso que eu acho que mudou. E aí, no quesito de evento, a gente tem Arena Crono. E aqui, na Crono Arena, a gente precisa utilizar personagens marciais ou caos, pra poder pegar o token extra, né? E aqui na loja da medalha, a gente tem Randine, Yuzong, Akashic e Sha. E também o baú de personagens, Kuvik, Sana, Argus, Kimi, Odete, Belerik, Gord, Angela, Cloud, Rub e Zilong, beleza? Também trazendo os outros itens aqui de grind, caso você queira, mas as melhores coisas e realmente os personagens ordem caos, pra quem tá avançado. E claro, mais um evento com food, né? Pro pessoal que não tá tão avançado assim, é bem interessante. Aqui a gente tem a dá de você deixar o que já tá no servidor principal. E de evento é basicamente esses dois, né? Arena Crono e também o vínculo de espírito. Na campanha, né? A gente também vai ter o evento aqui das recompensas instantâneas com o upgrade, né? Que seria a dá de você lixar, né? Eu acho que é basicamente isso, exatamente. Aqui seria a dá de você lixar da taverna. É porque o design é... da taverna não. Dá de recompensas instantâneas. É porque o design é igual o da taverna, então você acha que é a mesma coisa. Mas na real, é o evento aqui já das recompensas instantâneas que tá aqui com 10% de bônus. E é basicamente isso. As tuas recompensas instantâneas ficam com bônus pra você pegar mais coisas, né? E aí sempre vale a pena você comprar o de 5 e agora você vai acabar pegando mais coisas. Isso aí é sempre interessante. Também temos a investida abissal, né? Que é aquele evento que você precisa atacar a arena abissal. Aí você ganha essas recompensas aqui. Nada de incrível, mas acabou chegando. E também a segunda parte da lendas da miragem do novo artefato de mago aqui, né? Trazendo o pó e também os cristais, beleza? Então isso aí também chegou. Também teve aquela mudança na loja, né? Onde a gente pode comprar joias de elevação. Vamos ver se realmente já tá aqui disponível. Então nesse primeiro reset tem aqui, ó. Você consegue comprar joias de elevação épica por 800 diamantes e a lendária por 2 mil. É, como eu imaginei, diamante, né? Já não vale tanto a pena só se você estiver muito desesperado. Já no aposento celestial também entrou o baúzinho lendário. E esse daqui tá interessante. Você consegue comprar 10 baús de lendário por 400 penas douradas. Esse daqui eu achei legal. Muito bom. E aí agora você consegue comprar o baúzinho lendário e consegue comprar também o baúzinho épico. Se pá, você consegue as mil penas, né? É só você não gastar no espirigato que antes as pessoas compravam. Agora não precisa comprar mais. Então se pá, dá pra comprar os dois baús, sim. Mas, beleza. Interessante. E aí depois você compra com a pena normal o pergaminho. É, realmente. O depósito da nuvem ficou bem interessante com essa mudança aqui. Agora tendo o baúzinho épico. Só não é legal, muito legal a recompensa do mercado, né? A recompensa do mercado bem mais ou menos, de fato. Mas, então é isso, pessoal. Então, basicamente essas são as novidades. Lembrando que essa aqui é a nova skin da Eclis Alice, né? Que vai estar chegando de graça na próxima semana pra você poder trocar, né? Já acabei mostrando bastante sobre ela. Vou deixar ela aqui passando de fundo pra terminar o vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça do like, se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e valeu.